Ponte do funk tá soltando mais música do que a droga da biqueira Ae, chão na hina do caralho, cheiro é curto DJ DK Cês esperavam por essa, né? Só putaria, só putaria Puxa o cabelo dela, chama ela de piranhona Toma cachorra, toma, toma, toma Toma cachorra, toma, toma Toma cachorra, toma, toma Quando grave faz bom, bom dela é triste Põe faz bom, bom dela é triste Tão-de-don, 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 tão-de-don Ae, ae, cozinha Ae, xonaína do caralho, xonecudo DJ Dekar Cês esperavam por essa, né? Só putaria, só putaria Puxa o cabelo dela Chama ela de piranhona Puxa o cabelo dela Paralho, chama ela de piranhona Toma cachorra, toma Toma cachorra, toma Toma cachorra, toma Toma cachorra, toma Quando grave faz bom O pão dela é des Põe faz bom O pão dela é des Tum, 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 t Du, 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 du Du, 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 du